O que você tá fazendo? Eu tô bem feliz com a minha aparência, muitíssimo obrigado Moço, para aí Você vai fazer o que, porra? O puta surdo Ele fez uma pergunta Na educação Calma aí, caralho É só um SCSM Não é só um SCSM Por favor, não deixe em paz Faz isso pela sua mãe Eu sei que a Ellen se preocupa muito contigo Caralho, como tu conhece minha mãe? Não conhece ele? Não pessoalmente, mas a mãe dele aparece para tomar café Ela disse que eu sou um bom ouvinte Não dá para negar Tá falando mal da minha mãe, caralho Vou te comer na porrada Ô, calma lá O Brandon não teve nenhuma má intenção Ele não é assim Ele é uma máquina simpática, ó Ele é uma máquina, cacete E tá coletando os dados da minha mãe No caso, isso é ter memória Não é bem padrão Sinceramente Tá atirando com a minha cara? Tá defendendo ele por quê? Aquele monte de sucata enferrujada Tá me espionando para os corpos de bosta, pô Vai saber? E se você for um agente de corp, hein? Pra quem você trabalha? Hã? Sério isso? Muito obrigado, Vê Nossa, até minha memória tremeu Achei que eles fecharam uns palavrões em mim Humilhação Então Como a gente já passou por tanta coisa juntos Acho que somos melhores amigos A ocasião pede um desconto Valeu, Brandon Muito obrigado, Brandon Você merece Você é barra pesada, hein? Mas muito legal Não com todo mundo Eu não seria obsceno nem se eu quisesse Principalmente contigo Não dá pra falar mal dos mortos, né? Hã? Como? O quê? Hã? Você não deveria estar aqui Mas Mesmo assim Está Como uma pane no sistema Ou um demon Feito por um trilha-rede genial Você sabe do que os demons são capazes Né, Vê? Como você sabia disso? Ficou surpreso? Muitas pessoas aparecem aqui e falam comigo Eu escuto e aprendo como elas falam Eu ouvi seu nome algumas vezes E juntei as peças do quebra-cabeça Nada mal pra uma mérsede, né? Caraca Entendi A gente conversa depois, tá? A gente se esbarra, Brandon Sim Trabalho concluído Android sem par Tchau, Brandon Tenha um bom dia Boa noite Boa tarde Olá, rapazes Como é que vocês estão? Despeço e jovem Vamos aí a mais um episódio de Cyberpunk 2077 E nesse episódio nós vamos continuar fazendo alguns trabalhinhos E conversando com o nosso novo amigo Máquina de venda, Brandon Enquanto o Takemura vai ligar pra gente Porque vamos ter que iniciar o nosso plano ousado De tentar convencer a Hanako O que realmente aconteceu com o pai dela Mas antes de mais nada vamos ao nosso pequeno retor padrão Pega um oi de ver se gostei meus amigos Bora se divertir Mas deixa que a gente encarece o coração Se não for esquecer Aproveita e se inscreve Bora lá E aí? Como é que tá o Jake? Não muito bem Nós conseguimos estancar o sangramento Mas sem o implante O que que tá pegando? Acertaram o Jake Ele precisa de um novo rim pra ontem A treta é que O maluco tem anemia Vai precisar de um implante de rim personalizado só pra ele Como você pode imaginar Não é fácil de encontrar essa caralho por aqui Nas terras baldias São os Ravens Sheev que tão por trás disso? Uhum Mas nós sobreviveu dessa vez Por pouco Uma bala acertou o Jake Bem abaixo do colete dele Credo Que cagada da porra Não é tarde pra salvar o cabra Só não dá pra enrolar Dá pra achar um implante desses em Night City Os caras nem perguntam Hum A Dakota ligou pro contato dela Num dos hospitais O cara disse que ia dar um jeito Mas 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 Isso significa que tem que entrar na cidade E você já viu como tá o acampamento Os Ravens Sheev podem voltar a qualquer momento Tamo bem na merda Você já sabe onde eu tô querendo chegar Vê Não posso dar a mole Quebra essa pra nós Claro Pode contar comigo Eu sei O contato da Dakota Trabalha num hospital em Little China Você só precisa fazer Pegar o implante A grana vai por uma rota mais segura Bele Nós se vê por aí Parça O jeito de sorte Nossa, sério? A bala pegou Debaixo do colete Muita sorte Só que não, né? O jogo Obrigado Aqui Vamos lá Vamos ajudar ele Rapidinho Rapidinho pra chegar E aí Isso mesmo Tu tá com a parada? Olha aí Super rim da Inala Feito pros anêmicos Assim como a gente combinou Uhum Os adinhos vão chegar É, é Depois, depois Eu sei Eu tenho que ir agora Eles nunca facilitam, né? Cheguei pra estourar Que porra é essa? Pera aí Cadê minha katana? Não, minha katana tá aqui Eu fico Onde você arrumou Essa Essa bosta Desse rim Posso ficar roubado Não atira Não atira Não atira Só se você puder me dar uma explicação E que seja muito boa A ligação com a Dakota Tava grampeada E a polícia me obrigou Tô sabendo Hum Os gambés não iam fazer tudo isso Por um implante de rim Espera, por favor Eu não tô mentindo Eles disseram que estavam tentando acabar Com todos os rafens Chifre em Night City Mas a Dakota não Deixa quieto Tu não vai entender Me solta, por favor Eu não queria me meter nisso Eu não tive escolha Diferente dos gambés Eu não mato gente Sem um bom motivo Ah, meu Deus Obrigado Obrigado Você devia agradecer a mim Não a Deus Não é o que os médicos falam Né Que merda Espera, espera A próxima vez Sei lá Dá um aviso Alguma coisa Ah, sério? Ainda tem mais essa? Agradeço muito A sua sinceridade É É o mínimo Que eu podia fazer É melhor Valer a pena Sim Senão Volto aqui Eu te caço Por toda Night City Ou qualquer NPC Que pareça com você Não tô brincando Todo NPC Que eu me lembrar De você Já era Vocês acham que não? Eu sou fúria pura Cadê, 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 cadê? Cadê, pessoal, que eu não sei onde tá Tô com o implante do Jake Mas ele tá com vírus Tu vai ter que trocar o firmware pelo original no caco Oh, surpresa Nômade sempre recebe o tratamento especial Né Valeu pelo cuidado, vê Passe aqui em algumas horas Até lá A poeira baixa Volte ao acampamento em 8 horas Quando a operação estiver concluída Pra eu saber se tá tudo certo ou não Ou seja, se eu tivesse acabado com o cara Provavelmente eu não saberia do vírus Vai ter dado muita merda Cacete Só sei o seguinte Não tem nenhum como falar Tem algum negócio aqui, ó Tem Gear de pacífica Nós vamos agora Terminar esses dois cyber Que falta E tem uns serviços embaixo de pacífica Então eu vou fazendo esses serviços Enquanto eu espero o Nossa, tem os caras da operação me ligar Eu acho que não tem mais ninguém pra me ligar Só o Takemura e os caras da operação Então Vamos dar um jeito nesses caras aqui Não tem um jeito nesses caras da operação 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 Vamos lá. Cadê o cara? Nossa, ele tá dando um jeito. Oi? Caramba, tá cheio, hein? Perça arquivada. Dei o chito. Caramba. Volto a encontrar com ele agora. Onde é que ele tá? Tô bem de fininho. Eita preula. Tem gente correndo na minha direção. Tá bom, vamos lá. Cadê? Oi. Leio Caco Quero, meu filho, vou pegá-lo de volta sem trégua Erro é pouco Ixi Consegui deixar ele vivo, pelo menos Arrepeta de equipamentos militares Também capaz de ser um veterano Com estresse potas traumático Os Chigas parecem ter essa pegada a garota Dos exijões, transforma ela em uma boneca Credo Filha dele A única opção que restou foi atraí-lo para uma armadilha Um erro pior ainda Não subestime um ex-comandante que quer a filha de volta Ele caçou todos os Chigas como se fosse um Safari Ainda bem que eu deixei ele vivo Ainda bem mesmo Os Chigas mereceram Dequestraram a filha do cara Esse comandante militar com estresse pós-traumático Cheio de implante militar Ainda transformaram ela em uma boneca Ah, vai se danar Sério Ah, será que eu consigo pular por aqui Não Não Descobre o que está acontecendo Tenta não sumir também Não Estamos de boa Não vamos sumir Estamos de boa Localize o Cyber Essa é a passarela Não Mas o Cyber Ele está por aqui Assim Mas onde? Aqui Já em combate Eu deixo Acho que O que é isso? Pera, são... Toma aí, AD. Nossa, ele tá usando robôs, sério? Tá bom. Puts. Pronto, consegui. Vasculiária para coletar informações. Caraca, o cara tava usando um monte de robô. Tá que é muro? Pode falar. Será em breve. Vou explorar onde nos encontramos. Perto das tendas? Só evita problema, beleza? Beleza. Mas... Ô, calma aí, né? E aí, a gente conversa. Tem que procurar pistas aqui. Provavelmente, deve estar em mensagens. Pronto. O negócio é o seguinte. Pantera, ele é a rede dos garotudos. Parece que ele queria subir na vida tomando o Jim. Contratou o mercenário, mas tentou matá-lo em seguida e acabou com o próprio disfarce da Netwatch. Não tinha muita escolha, não. Entendeu? Fazer o quê? Avistamento de psicos... Avistamento de... Sou cyberpsicopata terminado. Eu acho que já foram todos, né? Falas de louco, segredo, sandal dorset... Nossa, eu ainda não falei qual é a de sandal dorset. Caraca, eu ainda tô com umas coisinhas aqui pra fazer. Aguarde uma atualização de regiões sobrevistamentos psicopatas. Pronto. Nossa, eu tô com um monte de gente pra ligar pra mim. Sério. Muito requisitado. É aqui, né? Então... Quero ver se eu consigo... Achar... Eu acho que o mais rápido vai ser aqui. Aí a gente dá TP pra lá. Bora. E aí? Isso aí. Vê. Bem na hora. E aí, Goro? Parece até que tu ganhou na Mega Team. É mesmo? Não é como eu me sinto. Comi aquele tal de hambúrguer de ração. Ah, e aí? Achou gostoso? Não. Pergunta pra professora de baixo. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Aconselho você examinar-os. A resposta rigorosa com seus assuntamentos dos nomes. Pra começar, o Mauari funciona. É. Bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda. Observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles antes que façam o mesmo comigo. Ok. Há várias formas de chegar neles. O primeiro está por perto. Então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passareira acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista perena do desfile. Mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais ladrão. Se for perigoso, considere que devo pular no ar egórico, entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. A última parte. Você tem algum plano reserva? Se der merda, a gente tem um plano reserva? O que você acha? Sou acusado de trair a Arasaka. E ainda vou tentar confrontar a irmã do diretor em pessoa. Não tem plano reserva. Esse tem que funcionar. Eu estou pronto. A pergunta é, você está? Eu borei o plano. Não borei? É, mas todo o tempo você ignorou um fator crucial. Seu amigo Oda. O Oda é um homem de honra. Ele não ousaria levantar a mão contra mim. Talvez. Mas você vai pular na frente da Hanako de surpresa. Ah, é um argumento falto. Instinto e reflexos ganham nesses momentos. E aí? E aí que eu só preciso ser mais rápido do que ele. Uhum. Então, bora lá. Obrigado, Goro. Beleza Não vamos Tem muita gente Vai, 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 vai Uh, calma aí, respira, respira Tem gente pra caceta Olha, tá dando uns pipoca Porque tem muita gente na rua Muita gente mesmo Então Talvez eu tenha que cortar um pouco Essa parte da Gente Quando acontecer Me ferrei Merda Peraí Não Peraí Peraí Obrigado Ops Tá bom Caraca Que revorta A outra tá revoltada É importante Oda tá falando com alguém Vou te conectar Nós dois vamos ouvir De novo A segurança não é boa Não atende as nossas normas Hum? Tanto encontra a área de manutenção Você pode subir por lá Beleza Não E eu de novo Mandou botar ela aí Sem mínimo de segurança Ele não tá nem aí Não Tua irmã O que que é uma irmã Pra quem matou o pai A passarela A passarela não me parece estável Será que o Takemura Não armou pra gente Caralho Faz cair Muito cuidado É de não chamar a atenção Vamos tentar né O silêncio Não é de novo Não Ele não armou Ele quer falar com ela Assim como nós também Agora Tá Como é que isso Não chama atenção Eu não sei E ela tá lá Fazendo discurso dela Vida lá Não é uma coincidência Foi há 50 anos Em Night City Que nossos inimigos Mostraram quem são O larpe do bar De terrorismo Que tomou milhares de vidas Vidas dos funcionários Da Saka Corporation Vidas dos cidadãos De Night City Já era Sinto muito, nada contra Mas eu tenho Descensa O que os soldados dizem? Alvo abatido Como houve isso? Puts, fiz merda Não, consegui Vou te avisando Tá Ih Arasaka Só que se a gente se apressar O negócio fica meio tenso Então calma aí Calma aí Que não dá pra gente se apressar não Vamos com calma Puts Vai ser me ferra Droga Tá um pouco Ainda bem que eu peguei esse negócio Que eu consigo correr agachado Tá bom Vamos lá Vamos lá Ótão mais um Vamos Mais um Alô Pronto Tá bom O machado tá patrulhando a passagem Entendido, jaqueta branca Acaba por aqui Ah, já não vi Qual Espera aí Puts Merda Perrei Droga Droga A trilha rede da Arasaka Era assumir o controle de todas as redes Você tem que se livrar Atena Não poderemos invadir o Alegórico de outra forma Tá, entendi Tá escondido em um prédio residencial Tá escondido em um prédio residencial Bem Pelo menos deu perícia avançada Então vamos lá Dá pra gente vir por aqui? Dá Cheguei na trilha rede Isso vai dar certo? Não sabemos Caraca Que lindo Hum Agora Agora Tá aí é um tempo Hora do intervalo Cadê ele? Eu tô de olho Cadê ele? Tá aqui Pronto Sim Não Não Vamos lá Tá, fechou Tô online no sistema A Hanako tá lá dentro O que ela tá fazendo? Acho que tá ligando pra alguém Tenta escutar Não se esqueça de desarmar os alarmes Preciso poder entrar Tenta escutar O que eu participo é para fazer o meu pai? Não é para que eu seja um homem que seja um homem Neste negócio, todos têm um papel Michiko não está dizendo nada Mas se você diz, você precisa de tudo Você precisa de tudo Você precisa de tudo Você precisa de tudo Niii-san Vamos lá Obrigado Ah, meu Deus, você tá me zoando Merda, caralho, porra Ele é zoando Não sei o que ele fez, mas agora a gente se viu Sabia que não dava pra confiar nele E o partido já ele é rédea curta É melhor a gente dar o delta dessa caralho Ah, você tá me zoando Caceta Que porra que ele fez É, por enquanto Ficou maluco, porra Não dá pra explicar Vamos nos encontrar Cadê você? Em um buraco residencial abandonado na rua Vine Segundo andar, número 303 Pode quatro vezes Rápido Quatro vezes, tá bom Mano, que doido E sequestrou a mulher pra poder falar com ela Regina Jones Que foi? Não soube de nenhum ataque ciberpsicopata recentemente Acho que tá na hora de dar um fim no nosso acordinho Dá uma passada aqui pra gente se falar pessoalmente O que que a outra falou? O que que a outra falou? Nossa, nem eu imaginei que ele ia fazer isso Filho da mãe Mas vamos Vamos que vamos Ah, essas bostinhas de rua Pega e... E vem fazer merda comigo Aí descoisa meu negócio Minha cibernética Eu tenho que esperar depois Bosta Sério Vamos lá Eu sei Ah, tchau Casa daqui Né, tem uns TP Mas eu ignorei totalmente Cibernética pronta Acelerador sináptico Muito obrigado Mano Vejo o que os necros cibernéticos de Alphacentary quiserem Só vamos Não Não Quatro vezes Véio batizado no formal Cheirando a enxofre Filho da Hum Ok Pode entrar Rápido Tá bom Achei que fossem te pegar Ahn Toda a saca tá atrás da gente Vai me contar que porra tava feita Toda a saca tá atrás da gente Nesse exato momento A Hanako é a pessoa desaparecida mais famosa do mundo Estou ciente É que bom que você está ciente Todos os soldados da Arasaka estão atrás da gente Tem razão Não vamos perder mais tempo Muito bom Ofere-se um pouco de chá Você sequestra Hanako Arasaka E oferece chá pra ela, porra Sim Ela recusou educadamente Conte a verdade sobre o Yorinobu, a era, sem eufemismos E deixe tudo bem claro Talvez ela escute o que você disser Eu tava naquela noite no Compec Plaza Eu vi o Saburo Arasaka morrer Ele não foi envenenado Essa é uma mentira que o seu irmão inventou O Yorinobu é o assassino Você deve ser maluco se acha que vou ouvir essa loucura Maluco? Tu não faz ideia, mulher Tem uma voz na minha cabeça Um engrama dos seus construtos de personalidade Engrama? É Eu roubei o Helic que o Yorinobu tentou passar pra Netwatch Enquanto eu tentava fugir, levei uma bala na cabeça Mas o Helic me salvou Agora essa porra tá me matando E eu tenho que impedir Hanako-sama, ouve É uma prova viva do crime terrível que seu irmão cometeu Podemos confirmar tudo o que era acabou de dizer Se você ajudaram com o Helic Hanako-sama? Eu não sei se ela vai ajudar não Eu não tô gostando nadinha disso Pro chão, malandro, não se mexe Pro chão, literalmente abaixo você dele também Última chance de sair dessa porra de lugar Puta que mora Não vou deixar ele pra trás Esquece ele, o doido já era A não ser que tu queira morrer Tá, o que a gente faz agora? Uh Cês tão doido, é? Tá bom Saudade do que? Vamos Pra onde? Pra onde? Ai Filho da mãe 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 Vamo, meu filho Vem junto Ah, tá me zoando Vamos nos separar, sozinhos teremos mais chances Sério? Tu achas? Então vai, 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 vai Pra onde? Pra onde? Jogo? Ah, PQP Será que fazem esses hotéis pra gente fudida da cabeça que nem a gente? Car zoado, agulha suja debaixo do colchão, cagador entupido Sério, na boa, quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros de Night City Quem deixa a cidade não para perto dela Quem vai pra lá dorme na porra da cidade Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Pra gente fudida Vou te falar, quem dorme aqui Só otário mesmo, falei Como o jogo mudou Johnny, tá aqui o... Agora a gente que tá parado esperando o esquadrão da saca derrubar a porta Se alguém bater, explode a porra toda Nem pensa E se for o Goro? Tá de sacanagem, né? Já passou um dia inteiro desde que separamos E foi só silêncio Descansa em paz ou pela saco Hum Ele é crescidinho Aposto que vai conseguir Com um monte de cão dar a saca na cola dele, duvido Ele era o guarda-coça do véio Ele era o guarda-coça do véio Pouca coisa ele não é Com um lugar Porra Tá sozinho Dedo no gatilho, véia Nem um brilho Tem uma mensagem pra ver Eu não sei o que eu faço Eu acho que a gente vai ter que fazer isso Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu vou deixar uma coisa clara Ainda acho que é maluquice Mas Anako É você? A própria Eu não vou me deixar enganar Acredito em você Como me encontrou? Acha mesmo que sair da cidade resolveria? O Takemura falou que tinha um rastreador em você Mesmo se não tivesse Quando Arasaka quer encontrar alguém Ela encontra Puta de porcelana Tu sabe do Goro? A gente se separou durante a fuga O Takemura tá em um lugar seguro É tudo que você precisa saber por enquanto Tá, já que você sabe e acredita E agora? O Iori Nobu apunhalou o coração da nossa corporação Tenho que agir enquanto ainda é cedo E você vai me ajudar Você é uma prova viva do crime e da traição dele Tu vai me ajudar primeiro Acho que foi muito clara Temos que agir rápido Ah, eu também tô sem tempo Eu tô morrendo Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe Compreendo Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi Mikoshi Um dos maiores projetos do meu pai Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade Psiquês digitais Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação Não sem conhecimento extensivo do Relic E do procedimento de criação do construto Achei um dos seus fugitivos O Hellman tava debaixo da asa da Kang Tao Nós conversamos Ele acha que cedo ou tarde o engrama vai me consumir Que o processo é irreversível Uma conclusão deveras determinista pra um homem da ciência Pelo menos Eu consegui o diagrama do Relic Informações detalhadas sobre os trabalhos internos Documentação do projeto Muito útil Ainda mais se o Hellman estiver vivo Vou entrar em contato com ele E explicarei que ninguém deixa Arasaka pela porta dos funsos Tudo que eu sei sobre construtos É que um deles tá me matando Eu não faço ideia de como colocar ele no Relic Nem como tirar ele Só tem uma opção O psicófago Na verdade, uma versão mais recente e poderosa dele Você precisa dele Eu? Isso é coisa da Arasaka? Coisa que meu irmão não deixa nem os sócios mais próximos chegarem Nesse caso, está fora do meu alcance Basicamente, é isso aí o que a gente tem E agora? Vou te enviar o meu número pessoal Entre em contato quando conseguir mais informações sobre o psicófago Não antes disso Ok A partir de agora, precisamos tomar muitíssimo cuidado Bom, meu trabalho acabou Quer saber? O que? Acho que eu preferiria um monte de gente da Arasaka invadindo o lugar Pois é Pelo menos a gente já lidou com os capangas da Saka antes Mas isso É novidade Ainda bem que tu me entende A gente tá numa corda bamba Bota a corda bamba nisso Uhum Trabalho concluído Tropa de elite Eu vou admitir A cor puta sabe fazer um dramínio Ai Que me arra Porra É um biochip Porque é a porra do chip Minha síndrome de Silverhand Tá atacando Onde é que tu tá querendo chegar com isso, hein? Caralho Tu passou do limite Senta e descansa Eu não quero tu morrendo no meio dessa missão Blá, blá, blá Explodir a Arasaka Blá, blá Explodir a Mikosh Aí tu tá mesmo virando eu Até pode ser A gente tá discutindo igual uns velhotes num banco de praça Tá na hora de confiar um pouco um no outro Hum Eu não sei pra onde ir Ser uma lenda É o que eu queria Parece que eu mal tô sobrevivendo Quer testar os valores de uma pessoa? Faz ela encarar a morte Tu ainda tem Uma chance de ser alguém, sabia? É Talvez Como é que foi Quando você morreu? Eu tava no topo do mundo Fracasso Não era uma opção Eu nem considerava Até rolar A morte agora parece real Talvez a única coisa E agora? Tu teve meio século Pra se resolver Na Mikosh Na Mikosh Pareceu Eu sei lá Um cochilo Não tinha nenhuma noção do tempo Nem acompanhei isso Me fizeram de gato e sapato Eu só me lembro Do frio Do vazio Do medo Ou Isso foi na sua morte A Mikosh Por que a Arasaka Construiu isso? Se eu pudesse enxergar Dentro da cabeça Do Saburo Ah Pessoas podem ser compradas E fazer lavagem cerebral nelas Mas só na Mikosh Que dá pra ver Dentro da alma A Priella E reprogramar Eles fizeram Uma baita De uma coleção Trilhas talentuosas Vítimas do psicófago Todos guardados Devem estar usando eles Controlando eles Com certeza Dominar mentes E corações É disso que se trata Imagina Você guarda um banco De talentos A ambição do Saburo É muito grande Ele quer controlar A humanidade Acho que sei Por que tu detesta Esse lugar Não deveria existir De todas as construções E dores Que os corpos Causaram no mundo A Mikosh É a pior Sabe por que? Hum Eles podem te transformar Em outra pessoa Sem você nem perceber É Acertou Os corpos Já tomaram o mundo Agora Querem tomar a gente Tá vendo o que tu tá fazendo Comigo É o que a Arasaka Faz Na Mikoshi É Eu sei Por isso que eu quero Corrigir isso Vamos De volta ao trabalho Vamos nessa Vamos Vamos nessa Que a gente tem que sobreviver Tem que ver O que vai acontecer agora Vai ter um tempinho Aí pra gente Como que tá Nossa situação Das coisas Vamos ver Vamos ver Tá preu lá Caramba Tamo com os Tamo com tudo bem limpinho Peraí Pronto Hum Encontre-se com a Regina Pra ver os negócios Dos psicos Tem um trabalho secundário Aqui Pra gente dar uma Olhada E tem mais um aqui Fora que a gente tem que ir Pro acampamento Também Entendeu? A gente tem que ir pro acampamento Pra ver se tá tudo ok Com carinha Projeto de sorte Leia a mensagem do Bob Taquemura Urgente Não Isso daqui eu já vi Quatro vezes É Quatro vezes Né Bob Operação Vem pro acampamento Tem que ver o Jack Ok Vamos lá Falar com ele Antes da gente Finalizar aqui Aliás Deu alguma 20% Gostei 70 20 30 Ou seja Falta só 50% Falta só 50% Pra gente conseguir Aí Amiguinho dele Gostei Ganhamos 5% Nessa brincadeira Já tamo Já quase Indo Agora Pra Prosseguir Mesmo Só com as missões Principais Esse que é o intuito Conta o Jack Tá melhorando Aos poucos Vai precisar Dos dois dias Pra ficar de pé Bom saber Uhum Valeu mesmo Vê Em meu nome E de toda a família Que bom Que bom Que tá dando tudo certo Né Mas enfim Já tamo chegando Já quase Num ponto Em que Não vai ter mais Muita assim Coisa Pra fazer Entendeu Ahn Cadê o Pera aí Antes de eu usar Esse daqui Opa Tô muito doido Já vai tá num ponto Que a gente não vai ter Muito mais coisa Pra fazer Entendeu Vai tá mais Como fala Missão principal Mesmo Só que antes De eu ir pro terceiro ato Eu vou pra DLC O intuito É eu ir pra DLC Zerar DLC Depois a gente volta Pro Pros outros atos Mas pra isso Eu preciso Terminar todas as histórias Entendeu E as missões secundárias É as É o que vai A gente vai ganhando Mais um tempinho E vai fazendo mais coisa Eu já tô no nível 51 Então eu não tenho Muito assim Que ó Cadê o Brandon Pera aí Cadê o Brandon Chegaram e levaram ele Sem mais nem menos Disseram Que tinham que reavaliar A parte do código Tentei em pedir Falei que era Meu melhor amigo Olharam pra mim Como se eu fosse Uma maluca Se tivessem falado com ele Teriam visto Que o Brandon Não é Uma mestre qualquer Eu sabia Que não era imaginação Ele é Ele é Uma pessoa Levaram o Brandon Pra um ponto de manutenção Um deles deve ter ficado Com pena de mim Porque ele me deu O cartão dele Você pode trazer ele De volta Claro que sim Ao resgate A Hanako Parece que agora Confia Ou está nos dando O benefício da dúvida É Depois do que a gente Conversou com ela Foi um movimento Bem arriscado Bem arriscado Mesmo Mas temos um pouco Mais de dica aí Pra avançar Só que a gente tem que esperar Os próximos passos Mas antes de esperar Os próximos passos Vamos ter que resgatar O Brandon De ele ser Totalmente Destruído Então a gente Não pode deixar Isso acontecer E é claro Terminar mais alguns serviços Antes da gente ir De fato Para a Pacífica Então vamos ter que esperar Mais telefonemas Mas isso nos próximos episódios Eu espero vocês lá Então se gostaram Não deixe que já É só clicar Coloca um comentário Falando que você achou Compartilha Com essa música Muito importante E se não for Esquita no canal Já para ver Se inscreve Ativa Sininho Para esse Mais E se inscreve